Chegar em primeiro, tá ligado né, vamos lá Vamos ver que isso aqui não é molezinho não hein Não é molezinho hein galera Duas voltas Mas como é que anda? Cara, anda muito mano Os carrinhos andam muito, esses carros, olha só cara Não, não bate não, bora devagar, bora aí, tá doido Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos Ai, quase que roda, quase que roda Vamos ao jogo isso e Gran Turismo, tá ligado né Não, 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 não vai bater no canto não, que isso Tá doido Vai dar uma ciota, uma ciota aproveitar a chance Estica, estica, bonito Chama no freio Não, vamos que vamos, vamos que vamos Oitava posição, brother, oitava posição Não, vamos lá, vamos lá Sexta posição Cara, aqui vou passar sem frear, não mano, vou passar sem frear, hein, sem frear Qualquer atrasinho, qualquer atrasinho nesse Gran Turismo Cara, qualquer atrasinho você não chega em primeiro, tá É bem difícil Uma coisa, uma coisa que eu tenho que dizer em relação ao Forza Tá Estou jogando na mesma dificuldade do Forza Forza é bem mais fácil, tá, bem mais fácil No Gran Turismo a máquina, a máquina apela bem mais O CPU apela bem mais Que no Forza Forza 7 Aqui a máquina apela bonito Aqui a inteligência artificial é sinistra Outro detalhe também, né Galera aí, né Falando dos gráficos desse jogo Pô, o que é isso, galera O gráfico do jogo tá lindo, cara Na boa Tão bom Tão bom quanto Forza Primeirão, primeirão, primeirão Não acredito que estão lá atrás Primeirão, galera Então é isso, galera Compartilha o vídeo Não deixe de seguir no canal Fiquem com Deus Tudo de bom sempre E até a próxima Recomendo, hein Gran Turismo GT Top Oferecimento Canicos Moda Nerd Ei, ei, J-T-R-Dublé Se você curtiu, é só se inscrever Vários temas diferentes pra você ver Só que aqui é YouTube, manual é TV Se ficar de hater e ser uma porrada vai comer Bota os frangos pra ciscar e o jeito é pra correr Fã-Bói fica louco, falador passa mal J-R-Dublé, o vitício nacional Fã-Bói fica louco, falador passa mal 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 Fã-Bói fica louco, falador passa mal